Oi, lindudas e lindudos! Tudo bem? Gente, eu tô muito empolgada porque eu já quero testar essa técnica há um tempão. Na verdade, eu nem sei ser tanto tempo assim, mas desde a primeira vez que eu vi eu acho que vai dar muito ruim de verdade mesmo, não tô fazendo média eu realmente não vejo como aquilo ali pode dar certo na minha mão, nas minhas mãos então, vamos testar junto, né? Se der errado, a gente passa vergonha unidas que é muito mais legal do que passar vergonha sozinha. Bom, como tu viu aí no título hoje a gente vai testar uma técnica que viralizou aí, que eu vi por tudo que foi lugar no TikTok, eu peguei uma em específico pra mostrar, pra ilustrar pra vocês, mas eu já vi uma galera fazendo eu não sei dizer quem foi a primeira pessoa que eu vi de verdade pra poder dar o crédito, mas tu souber, que eu acho bem difícil também porque ela realmente viralizou, deixa aqui nos comentários o perfil da pessoa, eu vi muito lá no Ticuteco, vi também no Instagram inclusive, se tu não me segue nessas duas redes sociais amiga, eu não sei, não sei o que eu preciso fazer, eu preciso ir aí na tua casa colocar, pegar teu celular, abrir teu Instagram, botar seguir abrir teu Ticuteco, botar seguir não né amiga, não precisa disso, eu acho assim, a gente pode se visitar em circunstâncias muito mais agradáveis, depois de passar a pandemia quando vem, a gente pode se encontrar por aí mas enfim, já tô viajando bem louca, me segue lá arroba oficial Duda Fernandes nas duas redes sociais já que o meu arroba já tinha ido embora né, então tem que ser oficial, a de fé a próxima vai ser Duda Fernandes de fé não vai ser mais oficial, você vai ser diferente esse que estamos vendo é o Beauty by Casiva e ela começa já com a pele preparada por outros vídeos que eu vi, elas sempre começam com a pele preparada então o que que eu fiz aqui, já lavei meu rosto hidratei minha pele, tudo direitinho como eu sempre faço na preparação pros vídeos, e aí vamos para o primer, e hoje eu vou usar esse que tá até fechadinho aqui, que é da Ruby Rose que eu não testei ainda e eu tava bem ansiosa pra testar porque eu já vi alguns comentários sobre ele e assim, parece que ele tá bem legal dando uma boa disfarçada nos poros então quero mostrar bem isso pra vocês também esse é o Prep Primer e ele reduz a aparência dos poros e linhas finas com controle de brilho pra sua preparação de pele pois ajuda a cobrir as imperfeições e auxilia na redução da aparência de poros e linhas finas sua cobertura translúcida proporciona um efeito leve e aveludado é algo que eu gosto muito enquanto prolonga a duração da make manda a gente dar uma agitada aqui antes de usar agitar bem, então vou agitar bem a embalagem dessa linha Fios de Ruby tá muito legal, né? sempre com esse detalhe rosinho assim que eu gosto vamos ver a textura juntos agora apliquei nessa mão aqui pra vocês verem bem eu já senti uma boa diferença na textura na aparência também não sei se vocês vão conseguir ver isso no vídeo mas acho que sim principalmente na textura da pele na uniformização da pele, né? porque a mão da gente ela tem vários porinhos assim, ó e essa mão aqui parece que ficou bem mais fechadinha, sabe? do que a outra além de mais lisinha também vou aplicar bem aqui, ó no foco com vocês porque eu quero ver esse negócio na pele que é realmente onde interessa, né? gente eu tô passada, chocada ó, com luz vocês tão vendo aqui a divisão que tem no meu rosto tá bem aqui assim, ó de onde eu apliquei pra onde eu não apliquei olha a textura da pele como mudou não pode ser, gente como que eu não tinha testado esse negócio ainda? vou até diminuir a luz, ó não falar que ai, é a luz, né? sempre tem umas pessoas pra falar vocês que me seguem não, né? mas às vezes quem vem ver o vídeo não tá que eu não sei porque quem vem ver o vídeo se não é não confia na opinião da gente, né? se já segue mas tem umas pessoas que não segue que não sabe, né? como é que eu trabalho assim, então até a gente entende então é bom mostrar tudo bem direitinho vou aplicar aqui agora no rosto mesmo só de um lado que eu também quero ver bem eu tô assim um pouco me questionando mesmo porque eu não tinha testado esse primer porque eu tava dizendo pra vocês que eu sou muito chatinha com primer eu sou exigente mesmo primer tem que fazer diferença se não pra mim é só mais uma camada de produto que tu tá botando na tua pele pra me agradar não é tão fácil assim não é difícil de agradar chata mesmo entendeu? vou falar que eu gostei muito desse negócio olha minha pele aqui olha o brilho olha a textura olha os poros olha aqui como tá bem aveludada mais opaca mas não aquela coisa mate e múmia que a gente não gosta seca do deserto, né? e os poros aqui a gente trabalha assim amigo com muito zoom com primer sem primer queria muito que tu pausasse o vídeo nesse momento e me falasse se tu tá percebendo a diferença até arrumei a luz aqui com primer olha a testa aqui é onde eu apliquei pra aqui é onde eu não apliquei olha essa linha que eu tenho desde aqui que eu já sou uma jovem senhora então eu posso falar com propriedade além da textura da pele que a gente tá vendo aqui a coloração da pele também que ele deu uma neutralizada olha a diferença de textura e a linha como tá mais aparente aqui do que tá aqui no meio que normalmente é onde a gente até tem mais marcado, né? vamos aplicar bem aqui também só pra gente tirar tem uma final porque, né? já que eu comecei a testar vamos testar direito gente, eu tô passada juro pra ti e olha como a textura da pele não fica grosseira não cria degrau o que é muito grave principalmente se tu já tem linha fina e tu quer utilizar um primer que vai te ajudar nisso e existem vários que ajudam mas que criam essa textura grossa na pele, sabe? então eu tô assim levemente transpactada mesmo eu acho que só eu na internet não tinha testado esse primer ainda o que vocês acharam? gente, queria muito saber se vocês viram a diferença mas assim tá aprovadíssimo vocês vão me ver usando muito esse primer aqui bom, pele preparada então vamos direto para o primeiro passo que é muito ousado e é o que mais me deixa assim, tendo certeza de que isso não vai dar certo que é aplicar um batom assim, ó que nem ela tá fazendo aqui no vídeo tá vendo? tipo pra... ai gente isso não pode e ela não esfuma direito meu Deus, gente como é que pode? bom, vamos lá também seja o que Deus quiser, né? vamos ter fé mas acho que vai ser difícil eu peguei um batom um pouquinho mais claro, tá? do que ela tá usando porque como eu sou muito branca também se eu aplicar um batom vermelhaço assim é pedir pra dar ruim, né? peguei alguma coisa com glitter e fiquei com glitter na minha pele que ó, ó bom, ela faz mais ou menos isso aqui assim, ó ai gente, isso não tem como dar certo, eu juro ai meu Deus é tipo isso, tá gente? talvez não seja tão tão assim graças a Deus pelo menos ela pega um kabuki e dá uma esfumada então, pelo menos nas bordas aqui eu vou fazer isso tô fazendo até com o dedo, gente porque o kabuki ele acaba espalhando lá e tô com medo de ficar com isso aqui até nos olhos gente, isso não tem como não é certo eu juro pra vocês não tem como olha isso amiga, como que tu faz esse negócio? ai que desespero, gente meu Deus do céu a base ela vai vir aqui por cima, tá? então não te desespera assim que nem eu ele matou e mate ele vai secar rápido porque teoricamente com a base por cima isso aqui vai suavizar bem teoricamente tá? bem mesmo nossa que esfumado que ficou ai gente ai amiga que palhaçada tô olhando aqui o dela como é que ela esfumou com aquele baita kabuki e não subiu é impossível desculpa amiga mas é impossível isso aí, viu? ai olha amiga assim ó por mim eu já até parava aqui mas é uma questão de honra agora vamos seguir vamos lá agora ela pega um corretivo como se tipo assim magicamente um corretivo fosse meu Deus gente que absurdo isso vou aplicar aqui ó que nem ela assim bem plena passa embaixo né amiga porque poxa super importante meu Deus gente qual que é a lógica eu queria saber só assim qual que é a lógica porque teoricamente é pra ser mais rápido né mas e a lógica tipo assim não tem sentido vamos esfumar agora aqui ó eu vi algumas que não usam pincel pode esfumar e outras que usam então vamos usar né ó pelo menos deu uma melhorada eu acho que ela usou pra corrigir só que assim ó uma vez que tu vem aqui pra cima tu misericórdia não sobe de novo pra olheira porque assim se tu fizer isso e tiver subido demais pra cima do vermelho tu vai manchar o teu pincel com vermelho e vai ficar uma cor rosa e a gente vai ficar a própria pepa aqui né que é o que eu já acho mesmo que vai acontecer mas como a gente trabalha na base da fé a gente vai continuar aqui tentando e ela aplica assim bem plena com batidinhas tá aqui eu vou dar uma leve subidinha ó pra ver se eu consigo já ir esfumando tá essa borda como claro né o vídeo dela tem 30 segundinhos é um tiktok então não vai dar pra gente saber exatamente tudo que ela fez eu tô presumindo que pra dar certo ela tenha feito isso dado uma esfumadinha aqui com o corretivo tanto é que ela aplica nesse passo justamente por isso eu acredito tá tô esfumando aqui todos os bordos tô voltando a ver uma luz no fim do túnel sabe não vou ficar muito empolgada né pra gente não dar com os burros na água mas tô voltando de leve assim eu acho interessante que sem desligar da câmera um segundo ela faz já o contorno é uma habilidade né gente então vamos lá ela fez aqui assim um fim de visão ela aplica aqui ó só aqui moça só aqui mesmo e aqui embaixo né claro que isso não é uma regra né depende dos pontos do teu rosto aí mas em cima do blush eu acredito que seja bem importante talvez pra dar menos ruim sabe pra dar menos errado vamos seguir isso aí o nariz tu não faz moça só porque tu tem esse nariz lindo só eu dei umas mil visualizações pro vídeo dela de tanto que eu vi ela faz o nariz só que ela não mostra pra nós pelo que eu vi tá então vamos fazer também meu Deus gente agora que eu vi que ela aplicou o batom no nariz também que palhaçada é essa não tinha visto isso antes peraí deixa eu ver é no início ela não mostra mesmo mas sim ela aplicou no nariz então o que eu vou fazer aqui gente é dar só uma pincelada porque também não sou boba nem nada né ó pronto só com o pincelzinho sujo aqui até já tô dando mais uma esfumada aqui em cima aí também com toda a delicadeza que existe ela vem dando batidinhas assim ó com contorno pra misturar com vermelho vou esfumando aqui então vou fazer a missão é cada coisa né cada coisa ainda mais porque a base que ela coloca por cima é uma base conta gota que já por si só são bases que não tem uma super cobertura sabe então como que vai tapar isso aqui dona moça eu vou tentar com a base que ela usou pra fazer direitinho se eu ver que não vai dar certo eu vou me revoltar e vou arrancar tudo e vou fazer com uma base mais pesada porque assim né também não sei a base que ela usou quando vê que ela usou tem mais cobertura né tem poderes mágicos que a minha não tem vai saber já tô aproveitando pra esfumar aqui essa marcação que tava bem no meio do batom que secou né amiga batom mate ainda também não sei se o que ela usou foi mate não posso também tá afirmando isso mas é o que dá a entender assim né então a gente pega a técnica interpreteia ela e aí se a gente vai tá certo ou não só Deus sabe não vou nem mentir que eu não tô aqui pra isso ó apliquei mais corretivo aí depois né eu fico só cortando tu vai tentar fazer aí na tua casa vai ficar devastada vai achar que tá mais competente que tu não consegue que tu não nasceu pra maquiar e na verdade só eu cortando o vídeo mesmo né então vamos mostrar aqui a realidade de tudo agora eu acho que vai ficar um pouco melhor tá elas vêm com uma base conta gotas uma base fluida e fazem aquilo que só as gringas sabem fazer muito bem né que a gente tenta copiar no Brasil seja o que Deus quiser ela coloca umas pingoladinhas aqui você sempre bugam né quando eu falo pingoladinhas uns pinguinhos melhor né conta gota ele tá ruim eu só tô com essa base conta gota aqui nem isso eu vou me dignar a fazer direito eu não tô acreditando ia fazer uma uma capa bonita que nem a mulher fez ai com as gotas tudo escorrendo sabe que jeito ai que coceira gente agonia meu Deus eu já vou vim com a esponja da Nina Secrets ai e ela vai dando só batidinhas calma gente sempre na plenitude assim ó vamos esfumar aqui entre o corretivo claramente foi pouca base tá vou ter que pegar mais mas vamos primeiro analisar aqui o estrago tô aplicando com a esponjinha da Nina gente ela ficou zero pepa né como é que pode um pouco mais aqui porque senão olha tô trazendo aqui mais um pouco eu não queria ficar assim tão pepa porque também assim não adianta ser muito alta a cobertura que ai tu vai tapar tudo que tá ali embaixo então por isso que eu ainda preferi fazer com menos cobertura aqui pra ver o que que dá tô linda né tô assim um pepão mesmo parece que eu o que peguei um torrão de sol deixa eu só arrumar a luz ó assim a luz tá normal o corretivo aqui ficou bom ficou iluminado ainda mesmo por baixo da base só que eu ainda teria que vir com mais corretivo então como a intenção aqui é fazer toda essa parte antes e depois acabar com a base e selar assim amiga olha vou te dizer que não deu muito certo não porque eu me senti iluminada claro que eu ainda posso iluminar tá eu vou fazer isso agora porque não tem condição assim tu já sabe como corrigir né se um dia tu tentar fazer isso aqui ó vou iluminar aqui com o corretivo mas aqui até que tá vendo que ficou ok esfumou direito assim as marcações que ela fez o que eu não gostei dona moça é que no caso eu fiquei pepa mesmo fiquei meio bronzeada meio esquisita minha cor de pele ficou muito diferente eu achei muito trabalho tá sinceramente acho que o modo convencional já compensa mais mas vamos ver aqui se dá pra corrigir da próxima vez que eu testar né eu faria direto com o corretivo sabe eu acho nem iria na base acho que dá mais certo aí agora com a mesma planitude de sempre ela vem com o pó e sela tudo me parece um pó translúcido então eu vou usar aqui primeiro face o eye powder da bro malheiros e vou selar toda essa região aqui de iluminação com ele com um pincel maior eu vou pegar o translucent 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 o bm também vou varrer tudo aqui olha acho que selado com o corretivo como eu apliquei ficou um pouco melhor vamos aplicar o iluminador que ela finaliza com ele assim só em pó tirando o pó mesmo é a única coisa que ela usa que também é em pó eu vou usar o meu selo nosso vim pra causar da minha linha com a arela ela aplica aparentemente assim mais compacto pra quem não sabe nossa linha vende lá no site da arela tá? tá sempre aqui no box de informações olha o que eu achei assim eu vou olhar no aumento pra ter certeza mas a princípio eu achei que sumiu muito o blush embaixo do que ele mistura demais com o contorno né então assim tu tem que ter todo um cuidado toda uma destreza pra ele não misturar muito então prático assim não é né amiga vamos combinar prático não é voltei ó fiz o restante da maquiagem não mudei nada na pele tá amiga eu só coloquei batom estou usando hoje o meu o seu o nosso o Whitney o Whitney da nossa linha Duda Fernandes que também vem de lá no site da arela né nude lindo ficou maravilhoso pra vários tons de pele na verdade na nossa linha tem o conceito de tom nude aí pra todos os tons de pele tanto no batom quanto no gloss então vai lá dar uma olhadinha tá se você ainda não conhece tem iluminador também pra todos os tons de pele enfim amiga não apliquei nada na pele só falei um cíliozinho fiz uma sobrancelinha pra gente ver o contexto todo aqui da técnica e uma coisa que eu preciso falar pra vocês eu desci com a base pro pescoço porque eu tinha deixado ela na mão e ela oxidou muito e ela ficou rosada então além de eu ter já ficado mais rosada por conta da técnica do blush e tudo mais do batom no caso né eu senti também que a base me deixou bem rosada então eu desci com ela aqui pro pescoço ó acho que não vai dar pra ver muita diferença pro corpo ainda assim no rosto tu vê que eu tô mais rosada por conta do resto né da técnica aí e mesmo sem as luzes assim tá bem aceitável tá tirando aqui um pouco nessa região que eu achei que ficou um pouco mais avermelhado mas o marrom conseguiu dar uma neutralizada mas assim o que que eu acho tá eu faria essa técnica talvez eu vá testar de novo pra ver sabe tipo uma questão de honra assim pra ver o que que eu vou achar se eu vou fazer de uma forma um pouco melhor testar com outro tipo de produto porque não é uma técnica inválida né ela funciona porque a gente viu que por mais que trancos e barrancos aí que deu tudo errado ainda assim eu consegui dar uma arrumadinha ficou mais ou menos então não vou dizer que que eu acho ela inválida que eu nunca usaria mas dá muito trabalho na minha opinião eu acho muito mais fácil aplicar de forma convencional primer, base, corretivo contorno, blush, iluminador pra mim não tem nada que faça valer a pena sabe todo esse esforço assim mas realmente pra né ficar bonito no instagram testar coisas novas ficar bonito em capa de instagram é bonito não né ficar chamativo que a gente fica meu deus o que que essa louca tá fazendo e vai olhar é mais pra isso assim do que realmente prático ou eficiente na minha opinião o que que vocês acharam quero muito saber então comenta aqui embaixo me fala vou ficar esperando aí pra ler as opiniões de vocês tu faria ou tu achou muita frescurada muito trabalho também enfim me conta se tu gostou desse vídeo não vai embora sem clicar em gostei aqui embaixo pra mim tá e te inscreve no canal se ainda não tá inscrito porque tô de volta aí vídeos 3 vezes por semana segundas, quartas e sextas às 18 horas aqui no canal então já ativa o sininho pra te não perder nenhuma notificação que mesmo que o sininho ativado o youtube já não te avisa se tu não ativou me ganha que ele não vai te avisar mesmo então ativa clica em gostei comenta e interage com o canal pro youtube entender que esse é um canal importante pra te voltar e te enviar as minhas notificações tá bom? deixa aqui embaixo também se tem mais alguma outra técnica gringa do tiktok do instagram que vocês gostariam que eu testasse que eu vou atrás se for uma coisa assim bem mirabolantística meio nível hard tipo essa porque eu achei realmente meio gosto que a gente fazer o suifre amiga eu fico apertada assim sabe em alguns momentos não vou dizer que não porque eu realmente achei que não ia dar certo então é esse tipo que eu gosto de fazer sabe porque eu acho que fica mais interessante eu fico mais compenetrada me sinto mais desafiada enfim é isso muito obrigada por ter assistido até aqui se cuidem usem máscara um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo tchau tchau tchau